A gente mostra agora como foi ontem a despedida do cantor e compositor Bilil de Campina. Ele morreu no hospital de Trauma de Campina Grande após passar mal e cair. Bilil tinha 75 anos. Na despedida, muita emoção para homenagear um dos símbolos do forró em Campina Grande. A despedida de Bilil de Campina começou na noite desta segunda-feira. No Teatro Severino Cabral, o corpo foi colocado no local onde o artista tantas vezes brilhou ao longo de sua história. O palco. Moradores da cidade, fãs, amigos e famosos foram dar o último adeus ao maior carrego de Campina Grande. Gente fina, gente ótima de capacidade. Um guerreiro e Deus abençoe ele, um grande músico e um bom artista. Eu tive a honra de conviver com Bilil. Bilil foi... eu digo que não foi, ele é. Porque a obra que Bilil plantou aqui na terra, como eu sempre estou falando, é imortal, né? Eu tive a honra de conviver com ele, de cantar com ele em alguns palcos, de homenageá-lo ainda em vida. A gente está aqui realmente, a ficha não cai rápido. A gente está triste demais com essa partida. A música brasileira perde, o forró perde muito com a partida de Bilil de Campina. Mas sua obra vai ser eterna e eu posso ter certeza que não só eu, mas meus filhos, meus netos, vão conhecer quem foi Bilil de Campina. Porque assim como quem foi Jackson do Pandeiro, que fez a história, ele foi um discípulo de Jackson do Pandeiro também, de Luiz Gonzaga. Então a gente está muito triste e ao mesmo tempo a gente está grato por ter tido Bilil por tanto tempo aqui com a gente. Ao lado do caixão, as irmãs do artista demonstraram a saudade cantando e dançando, vivenciando a alegria que Bilil exalava. Eu e minha irmã toda vez que havia um show de Bilil e nós estávamos presentes, a gente esperava exatamente aquela música que mexia com os nossos pés. E era isso que eu estava sentindo, os pés estavam fervilhando para dançar. Aí minha irmã foi e eu fui ajudá-la segurando e nós duas dançamos, porque era uma alegria muito grande que Bilil nos proporcionava com aquela apresentação dele, aquela interpretação. Tem música que Bilil canta melhor do que o próprio autor da letra. Às quatro da tarde, o cortejo deixou o teatro com destino ao cemitério do Monte Santo, do jeito que Bilil gostava, com muita festa e forró ao longo do trajeto. Um esquema de trânsito foi montado para que o corpo de Bilil pudesse passar e receber um último adeus em alguns pontos que fizeram parte da trajetória do artista. As nossas equipes de agentes de trânsito estarão dando todo o suporte, desde aqui a concentração do velório no teatro, bem como todo o trajeto até o cemitério. Então, em torno de 20 motociclistas, 4 viaturas, vão estar dando todo esse suporte. No cemitério do Monte Santo, Bilil terá bem perto dele a companhia de um amigo e parceiro. Quis o destino que Bilil de Campina fosse sepultado em um jazigo próximo ao de outro ícone da cultura musical nordestina. Genival Lacerda morreu no dia 7 de janeiro de 2021, vítima de complicações da Covid-19 em Recife, mas foi enterrado aqui em Campina Grande, no cemitério do Monte Santo. Quis o destino que Bilil de Campina fosse sepultado num túmulo exatamente em frente ao que foi Genival Lacerda. O Genival, quando chegava em Campina, os dois se encontravam e era aquela farra. Então, Bilil já vai encontrar uma pleia de amigos, de forrozeiros lá. E eu não acredito que Bilil vai entristecer, ao contrário, né? Ele vai chegar radioso, cheio de muita luz e muita paz. A Prefeitura de Campina Grande segue em luto oficial por três dias, decretado ainda na segunda-feira, dia da morte do artista. Durante esse período, todas as bandeiras em prédios e equipamentos públicos municipais estarão hasteadas a meio mastro e todos os eventos oficiais estão suspensos em homenagem ao artista que marcou a história da cultura, como sinônimo principalmente de alegria. Fará falta, já está fazendo falta, e cabe a nós, os herdeiros, nós que prestamos atenção a essa nossa causa, fazer referência a essa grandeza que ele sempre representou para Campina Grande, para a nossa música, para a nossa tradição, para o nosso Jackson, para o nosso coco, para o nosso forró e manter acesa a nossa tocha. Viva Belil, viva a nossa... Aplausos 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 Aplausos